Música Além da expectativa, ei Descobre o amor, é a pior maldição Não deixe a parte, tá apostando, é minha vida, ei Luz é sorte da nova geração Sempre odiaram quem sou, minha energia quase zero Então quando eu tive a chance, saí daquele lugar Uma promessa que quebrou, mas mãe, entenda por favor Se eu ficasse lá, eu iria me odiar Que tipo de paz de merda, tenta matar suas filhas A ganância e inveja fez ela perder a vida Minha energia agora zero é a promessa, será cumprida Será noite de tragédia para toda sua família Eu não sou ele, mas eu posso me tornar o que ele faria Estando no meu lugar, dá pra te escutar Então pode falar de nós É que é difícil ouvir o que falo e quando eu te encheu de som Ok, cê faltou outra vez, só pra apanhar Liberdade no combate, cê anda lento demais Como se sente um primar, cê energia é melhor Faz infanter, você não tosse E eu não sou a mulher, tá pior E tá dor e qual a situação? É pra eu lutar pra matar e trata como maldição Se eu for naquera o que diga durante toda sua vida Se já tem uma sua praia, eu não quero restrição Maldições pra contra vou Se eu aceitar a missão Se eu chamar mais forte, já não tá mais aqui Cabe a nós três Continuar por ele Pelos meus motivos Eu vou lutar Seguindo seus passos Até se superar Um botão zero e restrição Essa é a nova geração O que tá querendo na minha terra, me erra Cê não tô bem, então me aposta, subiu É que eu era daquela escola de merda Tava quase me convencendo Clash, por que mentiu? Agora conta a verdade e me fala por que tá aqui Mede o tempo já sou arrombado, eu acho você não mentir Isso parece um déjà-vô Porque eu sinto que eu já dissei Tu ouviu o que tem a dizer enquanto Apoia pra mim Então é verdade que hoje eu faço ela E o que sacou? Não é um mangá, então corta esse papo Cacapação Cê tá tomando um sacote Então cara, se acalma Tá na hora, onde é que pode? Na seus domínio fativada Não sei foi feito, feito, fez Se eu errar não pega nada É morte em quem? O que? O que? O que? Cheguei debaixo da água Eu morro mesmo, mesmo, mesmo Se é pra morrer, vai ser que é pra nos tocar Com o mesmo jeito Toda por isso, nunca vai me ganhar Eu prometi pro gachinho E a vez dele de lutar Maior regeneração Garota sou eu quem tenho Da ideia do floc de neve Porque agora eu tô bebendo Maldições pra contravão Se eu aceitar a missão Se eu chamar mais sorte já não tá mais aqui Cabe a mais tensa, continua por aí Pelos meus motivos, eu vou dar Seguindo os seus passos Até te superar Mas vem minha regeneração Se é a nova geração O segundo feiticeiro mais forte atual Carregando uma maldição de nível especial Uma missão foi dada Pó do localizado E tá doido, erra, caça e eu carrasco Vejo que vai bem treinado, tá minimizando o dono Hoje eu fiz um bom trabalho, uma boa até me esforçando Meu corpo tá se tremendo com esse poder insano É uma rica, a gente tá apenas brincando Jogarei no abate também Tem feiticeiros na luta, quem tem mais poder E rica vem 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 Pare de uma vez Se eu tô ordenando que pare Você não vai mais se mexer E tá acabando, eu nunca mataria alguém Oh, oh, oh E a tua promessa que eu quero manter Oh, oh, oh Estão com intenso e divertido bem Oh, oh, oh Experimente chorar Vem atrás de você Oh, hey, não sabe o que é o amor Eu te ajudo Minha expansão é um amor verdadeiro imus Mesmo muitos técnicas copiadas Porque eu de repente sua cara Estou toda desmantelada Condições pra contravão Se eu aceitar Deixar Deus já não é sorte, já não tá mais aqui Cadê nós três, continua por ele E pelos meus motivos Se eu lutar Sei que eu trouxe aos passos Antes de superar Oh, oh, oh Mesmo sem limitação Oh, oh, oh Você é a nova geração Nós dois ter valido E pelo menos